Mais um caminhão cheio, são 4 com 40 toneladas de doações arrecadadas pela Prefeitura de Goiânia para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Hoje o Goiânia não pôde ficar de fora em colaborar com os nossos amigos e irmãos gaúchos nesse momento de tanta dificuldade que eles estão passando nesse momento. Eu posso garantir isso porque tem amigos, tem famílias dos meus familiares que estão lá e que sabem das necessidades, do quanto estão precisando da ajuda mesmo. A Prefeitura alerta para os pontos oficiais de arrecadação, já que no meio de tanta gente solidária sempre tem os que se aproveitam da situação para aplicar golpes. Por parte da Prefeitura, aqui no Paço Municipal estamos recebendo, lá no Parque da Lagoa, na região oeste de Ombraz, como também na Ajetu, no Parque Mutirama, no Zoológico e também no Hotel, no Grande Hotel, lá no centro de Goiânia, na Corregedoria da nossa GCM e também no Parque Itamaracá. Nós estamos nesses pontos, além da Câmara Municipal que também está com as portas abertas para receber essa ajuda humanitária e enviarmos até o Rio Grande do Sul. Podem ser doados alimentos não perecíveis, de preferência os ilatados, já que são de mais fácil consumo. Também roupas que podem ser usadas, colchões, água e ração. A Prefeitura pede que as doações aconteçam o mais rápido possível, já que a necessidade lá é urgente. Tudo isso aqui vai ser acompanhado pela Guarda Civil Metropolitana, para evitar os saques no meio do caminho. Nós iremos disponibilizar sete viaturas, dentre destas, duas viaturas da Defesa Civil estarão acompanhando e até auxiliando lá na distribuição destes donativos que estaremos levando, duas viaturas do Canil e três viaturas convencionais. Iremos sair amanhã pela manhã, fazendo esse trajeto aí de em torno de dois dias e meio, três dias até a cidade de Canoas, fazendo toda a distribuição e depois o retorno para, posteriormente, levar novamente as doações que a Prefeitura for recebendo dos cidadãos goianianenses. Além da Guarda, uma comitiva da Prefeitura de Goiânia, formada por médicos, pediatras e clínicos gerais, além de veterinários, vão para o Rio Grande do Sul ajudar como voluntários. Fazem parte dessa equipe de apoio, que estarão lá por cerca de 10 a 15 dias, apoiando o serviço para o salvamento daquelas pessoas. Legenda Adriana Zanotto